Vou ver Danil, Medvedev e Thiago Wilde. Sento-me à frente da TV já por volta de meia-noite mais ou menos. Não, um pouco antes, às 11. Eu não consegui gravar o primeiro set. Eu comecei a ver no terceiro set. Terceiro set. E fui vendo o jogo. 2x1 para o Medvedev. Wilde vai buscar o empate no quarto set. E o quinto set incrível acontece. O jogo teve 4 horas e 15 de duração. Acho que eu fui dormir umas 3 e pouquinho da manhã. Controle do lado, pedindo aperta, aperta para tu ver o jogo. Depois tu vai dormir. Aí eu segurei até o final e valeu a pena. Difícil alguém que gosta de tênis e que viu Guga jogar em Roland Garros em 97. Não associar, cara. O número 172 do mundo tirou o número 2 do mundo, Medvedev. Ô, Tiago Wilde, você me fez voltar no tempo. Muitos anos no tempo.